Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Vamos ver hoje o que é que a Sorte nos reserva aqui com 20 vezes grande sorte e também caixa forte. Começar aqui pela grande sorte. E o número da sorte é 23, 30, 18, 21, 13, e deste lado tem 11, pé da abelha para dar sorte, 22, tinha 20 mil, 15, 19, e o bónus, em moedas, havia de ser o trevo, para envolver agora aqui é 20 vezes, vejo se tenho sorte, 14, e 30, números, tem que ser iguais àqueles, 22, 22, 11, 29, 17, 12, 24, 16, 21, 19, e por fim tem 26, também não tive prêmio. Vira agora aqui a caixa forte. Ela tem que ser esta pessoal, já se é um like, vá, faça um like, e inscreva-se também no canal, vê se me dá o salto. Tem cartão, Coração, Carteira, Moedas, Brincos, notas, taça, anel, relógio, olha o relógio aparece duas vezes, teclado, colar, cadeado, cadeado também aqui duas vezes, esmeralda, lingote de ouro, também aparece duas vezes, pingote de ouro duas vezes, pepita de ouro, cofre, cheque, que também aparece aqui, duas vezes aqui, e aqui, e a arca, bem, não teve prémio, pessoal, se gostaram do vídeo, façam like e inscrevam-se no canal, muito obrigada por assistir, até o próximo vídeo, e aí e aí e aí